Acorde, poetas, venham assistir ao espetáculo da vida que já começou e vocês não viram. Acorde, poetas, para ouvir os toques dos sinos da cidade em que vocês moravam e o vendaval levou. Acorde, poetas, para recitarem seus ineptos versos nas celas e nas favelas. Acorde, poetas, é muito cedo para silenciar suas rimas. Acorde, poetas, acorde. Acorde, poetas, acorde.